Manhã de Bessa já tá de volta, agora pra conhecer mais um dos participantes do festival Comida de Boteco. Dessa vez o chefe Arthur Veloso visitou o bar do Bené pra experimentar o prato de Minas a Caminho das Índias. Olha só. De Minas a Caminho das Índias. Esse é o nome do prato concorrente no Comida de Boteco 2023 que você vai conhecer comigo hoje. Aqui no bar do Bené, em Juiz de Fora. Eu já tô doido pra experimentar essa delícia, ó. Então vem comigo. Bom, a nossa anfitriã aqui no bar do Bené é a Mary. Ela que é responsável pela criação do prato de Minas a Caminho das Índias que a gente vai experimentar já já. Mas primeiro eu quero que ela conte um pouquinho da história. Oi Mary, como que veio essa ideia do prato de Minas a Caminho das Índias? Como que você construiu esse prato? É, eu fiz uma telha de banana da terra e fiz um ragu de ossobuco e um creminho azedo em cima. Pra quem não sabe o que é ossobuco, explica pro pessoal, ragu de ossobuco. O que que é isso? A canela do boi é o músculo com o osso, pra dar mais sabor. E fiz uma telhinha de banana da terra, que eu achei assim, tá espetacular, crocante, muito gostoso. Ó, todo mundo tá comentando desse prato. Enfeitei com molhinho azedo, aí deu um toquezinho, ficou muito gostoso. O nome é especiarias que vem das índias, né? E a banana é de Minas. Aí eu brinquei, de Minas a Caminho das Índias, em busca das especiarias. Legal, juntando um jeitinho mineiro de fazer com as especiarias indianas. E eu acho que ficou, agradou o paladar. Muito bacana. Ó, então tá chegando a hora da gente experimentar. A descrição tá incrível, quero saber se tá bonito, se tá gostoso. Se o paladar tá bom, né? Só depois de comer que você vai poder me falar, né? Tá certo. Tchau.